É, demorou, mas finalmente eu vou fazer um vídeo falando bem, de verdade, do EA FC24. É isso aí, pessoal, porque hoje a gente vai falar aqui do Pro Clubs, tá, pessoal? O Pro Clubs vai ser completamente reestruturado aqui no EA FC24 e finalmente eu vi realmente uma mudança que eu falei, caceta, que mudança boa, esse modo vai ficar muito melhor com essa mudança. E, de novo, antes, né, eu vou falar bem, o vídeo inteiro vai ser eu falando bem, mas deixa eu falar uma coisinha mal aqui, né, pra eu me sentir bem aqui, não me sentir ruim depois de fazer o vídeo, de estar elogiando a EA sem falar nada de ruim, mas por que que não tinha isso antes? Esse modo Pro Clubs tem há 30 anos, essa porra. Por que que não tem esse tipo de coisa já? Meu Deus, tá, mas é isso, tá, é só isso que eu queria falar. Isso já devia ter tido antes, mas finalmente vai chegar e finalmente vai ser um modo que vai ser divertido. Assim, já é divertido porque você tá jogando com várias outras pessoas. Pra quem não sabe o que é o Pro Clubs, é um modo em que você joga cada jogador, cada player, né, cada cara que tá com o controle na mão, controlando um jogador no campo. Então dá pra você fazer partidas até de 11 contra 11, né. Na verdade, dá até pra ter mais, porque dá pra ter reserva e tal, esse tipo de coisa. Então, cara, assim, é o modo mais da hora, tá? Esse é o modo mais legal que tem no jogo de futebol, porque é o modo realmente que chega mais perto daquilo que a gente quer, quer ter uma experiência de futebol dentro da porra do videogame, né. Esse é o modo que chega mais próximo a isso. Por quê? Porque todos os outros jogadores, se a gente conseguir fazer isso, né, 11 contra 11, todos os outros jogadores têm um cérebro de verdade, não é o cérebro da CPU, que a maioria das vezes é uma merda. Todos os outros jogadores podem cometer erros, e daí se acontecer esse erro, não foi a CPU que cometeu o erro, foi um jogador que tentou fazer uma coisa. Existem muito mais probabilidades de você dar o drible no cara, porque ele não vai estar marcando igual o CPU, que fica marcando lá atrás, assim, sozinha. Então, sabe, é um modo muito mais dinâmico, é um modo que traz muito mais variedade de jogada, é um modo que traz muito mais possibilidades de você fazer, de você ser um bom jogador de um jeito diferente, sabe? Então, cara, é um modo assim, ó, que tem um potencial muito gigante, que não é aproveitado pela EA, tá? E deveria estar sendo muito mais, eu acho que é o modo mais diferenciado, assim, que existe. Eu já falei isso aqui outras vezes no canal, se fosse um negócio bem cuidado, bem trabalhado ali, ele provavelmente seria o e-sport mais popular do mundo aí, provavelmente, tá, galera? Porque imagina a gente ter um campeonato da hora, e, tipo, ter um bagulho igual a gente tem no futebol real, com jogadores, só que daí com um cara com controle na mão. Em vez de ser o Neymar, que foi pra porra do Auri lá, o burro pra caralho, ia ser outro, ia ser, sei lá, o Zezinho Pro Player ali, que ia estar ali com controle na mão, e teria ido pra um time que a gente ia ficar, porra, foi pra esse time só por dinheiro, seu vagabundo! Você fica sentado atrás da porra de uma televisão com controle na mão, e ganha dinheiro pra caralho, e agora quer ganhar mais dinheiro, entendeu? A gente ia estar puto, tanto com o Neymar, quanto com o Zezinho Pro Player, cara, eu acho que seria uma parada fenomenal, seria um investimento bem pesado, teria que ter, né? Mas eu acho que, assim, seria... Olha, imagina a gente tem o time do Milan, de verdade, a gente tem o time do Milan do Pro Clubs, a gente tem o time do Palmeiras, o time... Você tá entendendo? Você fazer um campeonato, realmente, e ter rodadas, esse tipo de coisa, sabe, cara? Olha, assim, ó, o potencial é gigante, mas não é muito bem aproveitado, tá? Mas vamos lá, eu falei um monte de coisa aqui, já tô viajando aqui, mas vamos falar do que o EA FC 24 trouxe e apresentou, por que que eu vou falar bem dele aqui no vídeo de hoje? Porque eles vão fazer meio que uma revolução no Pro Clubs, e eles vão finalmente te dar uma oportunidade pra você ter uma motivação a mais, além de, óbvio, de você tá jogando com seus amigos ali, tá competindo, que é divertido, mas você vai ter uma motivação pra você querer crescer o seu clube, pra você fazer o seu clube ser conhecido dentre os demais, que já é mais ou menos ligado com isso que eu falei antes ali, né, de você tentar simular essa experiência do futebol real, tá? A primeira coisa que agora vai ter é crossplay, então todas as plataformas vão jogar contra todas as plataformas, tá? Foi isso que eu entendi, eles não disseram exatamente quais plataformas vão jogar contra quais, tá? Não falaram isso no vídeo, Mas eu chuto que sejam, né, Play 5 versus... Play 5 versus Xbox Series X e Play 4 versus Xbox One, tá? Porque são jogos diferentes, né? A gente sabe que o jogo do PlayStation 5 e o jogo do PlayStation 4 são jogos diferentes, não é o mesmo FIFA, né? Não é o mesmo EA FC, então provavelmente não vai ser o mesmo... Não dá pra você jogar um contra o outro, né, galera? Mas tá. Mas tá, isso aí já começa, porque já te dá uma oportunidade de ter muito mais adversários, né? Por ali. Só que outra coisa que eles adicionaram é que agora, além de ter as divisões, né, que é aquele negócio que vai subindo divisão, começa lá embaixo na décima, vai subindo até a primeira e tal, você vai ter essas divisões e vai ter meio que temporadas, tá? Você vai ter uma temporada pra tentar chegar até tal divisão e aí quando passou o tempo daquela temporada, o teu time vai voltar e vai ser rebaixado, como se fosse assim, né? Se você... Dependendo do lugar que você estiver ali na divisão, né? Se você tiver chegado até a quinta divisão, quando acabar a temporada, você vai cair e voltar pra... Você entendeu, né? Então, é... Isso é muito legal, porque isso dá um incentivo pra você toda temporada tá ali jogando, e tá jogando com seus amigos, e tá ali tentar chegar no lugar mais alto. Quanto mais alto você chegar, vai ganhar prêmios pro seu clube, é óbvio, né? Vai ter... Eu vou falar dessas coisas, tá? Eles anunciaram também várias coisas aí pra você deixar o seu estádio mais bonito, pra você, né, deixar o seu jogador mais bonito e tal. Essas coisas que a gente sabe que sempre vai ter, tá? São coisas legais, mas que é mais do mesmo, tá? Mas o que mais me interessa é essa estrutura mesmo, tá? Além deles fazerem isso, de ter essas temporadas e de resetar as divisões a cada temporada, o que eu acho muito legal, é uma boa ideia pra incentivar a galera a estar sempre jogando ali, pra você não ficar naquela mesmice, sabe? De sempre ficar preso na... Sei lá, você chegou na quarta divisão, então o time não consegue mais subir. Você fica preso ali eternamente e não consegue mais subir. Daí vai perdendo, a galera vai perdendo um pouco da vontade de jogar, né? Porque você acaba ficando preso ali e você não... Acaba ficando sem graça, né? Um ano inteiro preso na quarta divisão. Agora não, você vai ter essa motivação pra voltar e continuar a jogar ali, tá? E outra coisa, essa competição e essa subida de divisões que você vai fazendo vai gerar ali meio que um sistema de reputação pro seu time, tá? E um sistema de fãs. Então quanto mais vitórias você tiver, mais fãs o seu time vai tendo, mais reputação o seu time vai tendo e ele vai subindo lá nas leaderboards, né? Nos rankings aí que o jogo vai ter e esses rankings vão ser compartilhados aí entre as plataformas. Então você vai ver lá no ranking tal time tá em primeiro lugar do ranking. Então esse time vai ficar famoso, sabe? Esse time vai ser o que você vai... Às vezes você vai enfrentar ele lá jogando, aí você... Porra, caralho! Peguei o primeiro... A galera que tá em primeiro do ranking ferrou, né? E daí você vai jogar com os caras e vai tomar um couro e tal. E aí você vai lembrar, entendeu? Então isso vai criando meio que essa mitologia, digamos assim, né? E essa fama entre os times do Pro Clubs que é uma coisa que é muito legal, que é muito similar ao que a gente tem na vida real. O cara vai enfrentar lá o Al Rilau que o Neymar foi? O cara caga, fala é um bando de bosta. Tem o Neymar ali, mas foda-se e o resto é tudo uma galera ruim. Uma galera pereba. Não me interessa jogar contra esses caras. Agora o cara vai enfrentar o Real Madrid? O cara vai enfrentar o Milan? Mesmo o Milan não estando tão bem das pernas ultimamente, mas tem um peso. Tem um time ali com uma história. Tem uma coisa ali, né, galera? Então é mais ou menos isso que o Pro Clubs vai tentar fazer agora. Ele vai conseguir mostrar isso para todo mundo mais. Antes ficava escondido. Você podia fazer o seu time ali. Às vezes o seu... O time que você tinha de Pro Clubs até tinha um time que era meio rival, assim, que vocês enfrentavam várias vezes, né? Jogando ali contra eles, pá. Mas era um negócio muito pessoal, assim. Não era um negócio que ficava aberto para todo mundo conhecer aquele time, todo mundo saber quem é e tal. Agora vai ter mais esse sistema. Eu acho isso muito legal porque isso vai dar essa variedade maior e até dar uma melhorada em como você interage com o Pro Clubs, né? Você tem outras coisas ali para prestar atenção do que só o seu jogador ali, né, cara? Então é basicamente isso, tá, galera? Isso eu achei a parte mais legal. Tem alguns outros detalhes ali que também são legais. Não vi nenhuma novidade ruim, tá? Todos os que eles trouxeram aqui são muito boas. Mas eu acho legal. Eu acho legal eles estarem prestando atenção e trazendo essa novidade muito boa aí para o Pro Clubs. Até me incentivou a... Talvez... Olha aí, hein? Eu acho que não vou fazer isso. Mas, sabe? Quando sair de graça o FIFA ou se alguém quiser me dar de graça o FIFA eu jogo um Pro Clubs. Sabe? Porque é legal. É um modo... Apesar da gameplay do FIFA ser uma merda o Pro Clubs se releva a isso porque tem um monte de outras pessoas ali jogando com você. Entendeu? Fica um modo legal. Não fica um negócio que eu estou sozinho aqui. Puto sozinho com os erros do jogo. Com o erro da CPU com a inteligência artificial ruim. Com o jogador... Com o meu... O meu adversário sendo um apelão desgraçado. Sabe? Não. Como você vai jogar com... Contra muito mais pessoas e com muito mais pessoas o jogo se torna mais prazeroso e os erros deles eu acho que dá uma diminuída ali. Ainda acontece a cada 30 segundos como é comum no FIFA, né? No EA FC agora. mas dá uma diluída por conta dessa experiência que você tem de estar jogando com o outro. Eu toco a bola aqui eu toco pra aquele cara eu não preciso mais segurar a bola. Eu posiciono o meu jogador eu corro eu tento achar espaço eu tenho outras coisas pra fazer do que ficar sempre pensando ali naquilo, né? Então dá uma experiência de futebol que é o que eu procuro no jogo de futebol ultimamente, né galera? Então é isso, tá? É isso e eu vou ter que dar meu braço torcer. Parabéns, EA. Parabéns. Mas então é isso aí pessoal por hoje eu vou ficando por aqui gostaria de agradecer a todos vocês aqui por assistir esse vídeo deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso e gostaria de agradecer em especial os membros do canal que estão passando aqui muito obrigado a vocês se você quer fazer parte dessa galera que tá aqui olha aí embaixo na descrição tem ali como você virar membro tem ali também pelo próprio YouTube você pode virar e tem também no Padrim, tá galera? Se você puder pelo Padrim é melhor que me dá mais dinheiro, tá? pelo YouTube aqui eles comem uma porcentagem ridícula, tá? No Padrim a porcentagem é bem menor que eles comem então se você quiser ajudar e puder ajudar pelo Padrim é melhor se não puder também não tem problema, tá galera? Só de você estar assistindo esse vídeo já mando um beijo pra você aí que já me ajuda bastante show de bola no mais é isso aí também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação se inscreve no canal clica no sininho virar membro do canal pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube não esquece aí de seguir minhas redes sociais Twitter e Instagram estão aí embaixo e também não esquece de acompanhar os outros vídeos do canal que eu tô passando por aqui beleza? Então no mais é isso aí eu vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e até mais!